Fala aí meu povo, beleza? Hoje eu vim fazer a soltura de um animal muito legal e falar um pouco dele Já que muita gente nem sabe que ele existe, não faz a mínima ideia de como é possível que esse animal exista Esse bicho é o lagarto ápode, ou seja, sem patas ou membros Mas antes de eu mostrar ele e qualquer explicação mais detalhada Já deixa seu like aqui porque esse animal é muito difícil de achar, é super raro, difícil de encontrar mesmo E também se inscreva no canal pra me incentivar a trazer mais vídeos pra você, beleza? E só pra não perder o costume, vamos de vinheta! Bom galera, esse cara aqui é o que muitos chamam de cobra de vidro Não sei se vocês conseguem visualizar aí, agora sim Ele é um tipo de lagarto, tem esse nome porque faz algo que as cobras não fazem Que é soltar a cauda quando se sentem ameaçados Isso é chamado de autotomia e serve pra tentar enganar o predador, buscar uma brecha pra fugir do perigo E essa parte da cauda, ela cresce de novo depois de algum tempo Inclusive as lagartixas também fazem isso Esse aqui, ele também fez aqui como vocês podem ver, né? A ponta da cauda dele faltando Outra característica que permite a diferenciação É que esses carinhas aqui, eles tem pálpebras, né? E as serpentes não tem pálpebras Vou tentar mostrar aqui pra vocês É um bicho extremamente raro, sabe? Foi a primeira vez que eu vi um quando eu fui resgatar esse aqui Na casa de um vizinho do meu tio Eles fazem parte do gênero ofiódes E por mais que pareça, não são cobras São chamados lagartos ápodes porque não tem patas funcionais Apenas vestígios do que seriam patas traseiras As dianteiras, nem sinal tem Aqui vocês podem ver o vestígio das patas traseiras, tá vendo? As ribóias e pitons, outras constritoras, né? Cobras, também tem esses vestígios, mas são no esqueleto Esses carinhas aqui são completamente inofensivos Não fazem mal a ninguém Não tem nenhum tipo de toxina, nem de veneno, nem de nada Nem mesmo tentou me morder em algum momento Mas esse tipo de informação precisa chegar ao conhecimento de todos Já que quando eu fui resgatar esse carinha aqui Eram dois dessa espécie na casa Só que o primeiro já tinham matado Porque as pessoas estavam com medo de ser algum animal peçonhento, sabe? Algumas jararacas As pessoas precisam parar de achar que tudo é jararaca De que tudo pode fazer mal E mesmo que seja uma jararaca, ela também não merece ser morta Simplesmente por ser um animal peçonhento Essa cultura do assassinato às serpentes Ela tem que acabar no Brasil Chega dessa prática de que cobra boa é cobra morta, sabe? Que tem que matar a cobra e mostrar o pau Ou que serpente vem de satanás A hora que a gente ouve... A hora que acontecer, né? Uma população super elevada de roedores nos subúrbios Ou na natureza mesmo Por falta de predadores naturais Aí as pessoas vão lembrar que cobras e lagartos comem ratos, sabe? Bom, galera Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado aí Do animal diferente que eu pude trazer hoje Vou fazer a soltura dele aqui Se você gostou, não esquece do like Se inscrever no canal, valeu? Vou soltar ele aqui e vou encerrar o vídeo Tá indo devagarzinho, mas vai Valeu, galera Obrigado aí por assistir até o final Quem assistiu Fica com essa imagem aí maravilhosa Da cachoeira que eu vim fazer a soltura dele